Olá meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês o Lucy Sun aqui dentro do Shopping Voucher Premium pra mostrar todas as novidades lindíssimas aqui já de outono e inverno de 2023. A loja está super lotada, mas lotada de novidades pra mostrar pra vocês as peças mais bonitas que vocês vão ver por aqui hoje. Estão aqui na loja Lucy Sun no térreo do Shopping Voucher Premium. Olhem essa opção de casaco de tweed com os botões cravejados, olhem. Tweed é uma peça mais sofisticada, um tecido mais gostoso, mais elegante de vocês usarem também aí no outono e inverno de 2023. É um tecido que ele vem e fica, então você consegue investir um valor um pouco mais alto, mas em peças de qualidade. Esse aqui, ele é forrado por dentro, tem ele no laranja também, ele é trançado assim na frente, cruzado, mas ele fica extremamente lindo. Ó, é bolso na frente, tá? É só você abrir o bolso. Ele tá saindo 220, lembrando que os valores que eu vou falar pra vocês é valor de atacado, tá? Atacado aqui da loja, ela envia pra todo o Brasil. Aí tem esse conjunto, que está saindo 190 reais. Esse aqui já é um conjunto de short saia, estão vendo? Olhem, forrado também. E esse aqui é um tweed mais desfiado, mas também muito gostoso. Olha, tem outra opção disponível pra vocês, no azul, que eu já mostro. É um croppedzinho. Aqui já dá pra vocês usarem no outono, mas dá pra usar no inverno também, com a camisa por baixo, assim como dá pra usar esse daqui, tá, meus amores? Tem ele no azul também. Esse daqui, ele é forradinho por dentro, e ele está saindo 190 reais, como é o que eu disse pra vocês. Tamanho P, M e G. Ao lado tem esse azul, que ele é a inspiração de uma grife famosíssima, olha. No tweed também. Aí é que ela fez um composé com um espetáculo. Saia e o croppedzinho. A saia tem esses detalhes embaixo, olhem, mais desfiadinhos, também forrado, PMG. Tem outras opções disponíveis pra vocês. Esse daqui, ele tá saindo 170 reais o conjunto. A camisa por baixo está saindo 50 reais, tá? Olhem que tudo. PMG também. Esse aqui tem azul, rosa, preto, branco. Mas eu vou mostrar ele no branco pra vocês ficarem apaixonadas, enlouquecidas, assim como eu fiquei também. A loja Lucy Sun tá aqui no térreo do Shopping Voucher Premium. Todas as informações pra vocês. Eu postei lá no nosso Instagram. Mostrei todas as peças pra vocês se apaixonarem e correr pra cá pra comprar. Porque peça de tweed vai rapidinho. Aí tem também o blazer de couro fake. Olhem, é bolsa também. E a lapela dele também é uma lapela alongada. Ele é fabricação própria aqui da Lucy Sun. Forrado por dentro. O blazer branco tá saindo 200 reais. Os shorts de tweed, que é uma bermuda que ela tem um comprimento mais alongado. Vocês conseguem ver? PMG. Tem o detalhe do botãozinho também. Bolsa ao lado. Os shorts tá saindo 85 reais. Tem outras cores disponíveis dele também. Com a camisa por baixo. Então, um mais bonito do que o outro, gente. Olhem essa vitrine de novidades aí de outono e inverno 2023. Temos também alfaiataria. Aqui é o conjunto de três peças. O cropped de alça. Tão vendo? Cruzado no busto. O blazer, que ele tem um recorte mais acinturado. E a bermuda. Olhem, fabricação própria da Lucy Sun também. Blazer forrado. Tem outras opções de cores disponíveis. E agora vocês vão ficar chocados. Gente, as três peças por 180 reais. Fala sério. Três peças em alfaiataria por 180 reais. Só que no Lucy Sun. Com outras opções de cores disponíveis pra vocês também. PMG. Esse modelo incrível. Aí, também tem esse conjunto. Que ele é todo em brilho, em glitter. Olhem a calça. E o cropped estão saindo 150 reais. Ao lado tem essa blusa. Olhem. Que ela é de... Ai, gente. Eu esqueci o nome desse tecido. Mas é uma telinha. Bordado por cima. Preto. Essa daqui tá saindo 90 reais. E a calça alfaiataria, gente. Com o pós alongado também. Tá saindo 75 reais. Ela é uma pantalona aqui pra vocês. Tem outras opções também de cores disponíveis. Na verdade, tudo que eu mostro pra vocês. Tem aí no mínimo três cores disponíveis. De cada modelo. Olhem essa daqui, gente. Toda no... Vai ter... Olhem. De franja. 200 reais pra vocês. Foi uma loucura essa jaqueta aqui no carnaval. Muita gente veio procurar também. 200 reais a jaqueta. 70 reais a calça. Tem outras opções também das tampas da calça. O conjunto laranja. 140 reais pra vocês. E olhem esse cropped. Que lindo. Os detalhes maravilhosos, não? Ele é em descolinho esse daqui. Tem outras opções disponíveis dele pra vocês também. Desse conjunto Mara. Olhem, gente. As peças daqui. A loja se chama Lucy Sun. 194, 195. No térreo do Shopping Valtier Premium. Aí tem também esse conjunto. Que vende as peças separadas. O blazer. Ele está saindo... 160 reais. Só o blazerzinho. Que ele é mais curtinho. Olha. Com essa franja de brilho. E a saia. Ela está saindo 110 reais. Então aí com 370 reais. Você compra esse conjunto maravilhoso. Todo em alfaiataria, tá? Muito bem costurado. Tecido muito bom. E outras opções disponíveis pra vocês. Então, loja 194, loja 195. Aí tem as outras opções dos tweeds que eu mostrei pra vocês, olha. O conjuntinho azul tem ele no branco. Esse aqui é um M, gente. Esse M aqui vai ser um 40 tranquilamente. Aí tem a sainha. E os detalhes que eu mostrei pra vocês, olha. Inspiração de grife. O rosa que eu mostrei tem no azul. Olhem isso. E tem várias opções de tweed aqui pra vocês. Aí chegou novidades em couro também, tá? Aqui as jaquetas, elas vão de 190 a 230 reais. Uma mais linda do que a outra. A de 230 é essa aqui, olhem. Que ela vem com o detalhe do pelo. E ela é linda. Por dentro ela é toda de uma tela C. E aí por fora é com os pelinhos. Aí tem todas essas opções de jaquetas de couro. Olhem que lindinha. São jaquetas cropped. Tá vendo? Olhem esse modelinho. Cruzado. Esse aqui também. 60. Olhem. Que lindas. Aqui da loja Lucy Sun. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Corre pra cá. Eu vou mostrar a fachada da loja de novo pra vocês. Pra vocês arrasarem. E correrem pra cá. Olhem. As novidades da loja Lucy Sun. Aqui no térreo do Shopping Voucher Premium. Tá bom meus amores? Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Obrigado. Obrigada. Obrigado.